Fala pessoal, beleza? Aqui é o Anubis e hoje eu vou ensinar para você a fazer um nightbot responder umas coisas aleatórias assim tipo você fazer uma brincadeira alguma coisa para ajudar a melhorar a criatividade no chat então eu comecei a pesquisar e vi uns vídeos no youtube e estava tudo em inglês e tinha uns lá que eu não estava entendendo eu dei umas pesquisadas e achei um código que tinha na resposta de um vídeo que uma moça estava botando eu agradeço a moça que botou então eu fiz assim ó só para vocês entenderem aqui você vai nessa parte de BIM aqui só para mostrar como é que vai funcionar eu botei todos os pokémon aqui daí eu fiz o código no nightbot de pokebola daí eu botei o código aqui eu vou mostrar para vocês e botei aqui ó pokebola até o nightbot ele procura um aleatório aqui dentro e eu botei a frase o Anubis jogou uma pokebola e pegou um sparrow entendeu? é uma coisa sempre aleatória sempre vai mudar ele sempre vai procurar aqui vai ser diferente claro que depois você pode ficar acrescentando os pokémon aqui né que depois eu vou colocando os pokémon beleza então vou começar a mostrar como é que faz se vocês se vocês se interessaram pelo negócio ó primeiro você vem aqui e cria a conta do pastebin e cria a pasta que vocês quiserem depois que está tudo logadinho aqui você cria a pasta pra supor se eu vou botar é vamos botar assim x salada então vocês tem que separar por ponto e vírgula não pode esquecer isso é ponto e vírgula cachorro quente vamos botar junto vamos separar vamos separar quente dê ó ponto e vírgula senão ele não vai achar x calabresa x frango ou x galinha e sempre separe com ponto e vírgula não esqueçam disso beleza e aqui você deixa sem nada aqui tu deixa normal aqui tu tem que deixar público senão o nightbot não consegue pegar aqui você não mexe também e aqui você o nome coloca o nome da pasta que tem que ter o nome da pasta é bom ter só pra você saber né você pode lanche por lanche daí você clica aqui em criar meu pasta aí ele vai fazer ele vai criar a pasta daí você vem nesse aqui ó não primeiro vou mostrar outra coisa daí você vem que eu vou deixar na descrição do vídeo e vai ter esse código aqui ó ó daí você copia esse código ali que vai estar na descrição do vídeo e vem no nightbot e bota no vai no custo comando e adiciona um novo comando daí você põe aqui lanche vamos dizer assim é só pra mostrar pra vocês daí você você pode colocar assim ó é a variável pra você puxar a pessoa que que digitou o código é essa aqui ó user 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 e daí você pega e bota aquele código aqui eu vou botar esse código aqui no meio ali e o código ali aqui onde tá add pasta url bin daí que você vem aqui e vem nesse rank ó e ele vai gerar um código rl copia esse código daqui dentro desse odd até aqui ó você colhe a seu rl e ele e daqui você olha aqui ó pagou um um daí vai ele vai procurar um nome do lanche é randommente lá né e para daí essa variável aqui é para essa variável aqui ó tio user é quando alguém bota lá supor bota o nome da outra pessoa que que tá ali no chat de tu tu user daí você pauta aqui o cifrão é cifrão bú cifrão e o user mas isso aqui você pode fazer do jeito que tu quiser daqui você põe o condal para as pessoas não ficarem fazendo muito né daí vocês já devem fazer daí vocês dão ok e daí ficou aqui ó lanche e aí vamos lá ver como é que vai ficar nota que aqui tá todos os lanches que eu botei eu posso botar bem mais lanches do que aqui né mas aqui era só para testar daí você põe ó a pessoa vem e põe o lanche e põe o nome da pessoa que ela quer dar o lanche no caso eu vou botar o meu aqui para testar o lanche não deu certo a porquê que não deu certo e é porque aqui e eu esqueci de falar para vocês e aqui ó eu vou botar o código certinho e aqui tem que ser ponto e vírgula não esqueçam disso em aqui tem que ser ponto e vírgula eu vou botar o código certo lá para vocês e ele levanta essa de novo o lanche ó pagou um cachorro quente para nobis bem entendeu ele vai procurando aqui aleatoriamente o que você colocou e sempre vai dar uma 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 resposta diferente que nem eu vou eu fiz um aqui também ó canta cantadas eu botei várias cantadas aleatórias e separei que o ponto e vírgula dele pega e puxão você não é de marque mas eu estou perdido em você ele vai botando as cantadas aleatoriamente ele vai sempre mudar e assim vai você pode daí usar a tua criatividade para fazer usando esse aqui você pode fazer a criatividade nos seus comandos usando essa variável aqui e essas duas variáveis ou você pode usar outras variáveis eu não achei ainda variável para procurar alguém aleatório no chat eu não aprendi quem souber poder se puder me mostrar como é que é eu ia agradecer muito e daí você faz as combinação que você quiser e é isso só ser feliz porque eu fiz três já o pokémon a cantada e o lanche agora para vocês ver como é que é bem é isso eu espero que tenham entendido se não entendeu deixa no comentário se eu não souber se eu eu respondo se eu não souber eu corro atrás para saber muito obrigado mesmo fiquem com deus até mais tchau